Começou Fúria Brasil Maus Next é Alemanha e a fúria vende Drop Art Uri Vini ele é a estreia do drop caramba velho pessoal tem mirem o pessoal já deu pra ó vai vai na juventude mano cara são jovens mesmo né ó drop já chegou como ó e não morreu Yuri e fiz um tá com a C4 Yuri tá com a C4 calma calma Yuri ele não quer deixar o cara encurtar porque a USP né a U ó que é isso aí galera um a sério está de volta e todos que utilizaram o cupom aço no mês de setembro vão ganhar 40% de bônus e concorrer uma faca d'água sombrias com mais três acaso nenhum Revolution mais de mil reais de prêmio para você terá enviados para quatro áreas diferentes com a arte utilize o cupom no sesconet e preenche o formulário os dois links vão estar aqui na descrição do vídeo é forte hein né Brasil óbvio né beleza olha o drop calma calma drop calma eles são apenas jovens profissionais a nossa olha o arte cara pode ser uma espécie de triboneira poderia ser no estádio só que que tá se pá na grama não tem como ser o meio hoje tem cachorrada do arte já para ficar ligeiro para ficar ligeiro ele é ele é para ficar ali ó aí ó esse round esse round 100% correto drop tá de M4 Yuri de MP foda-se o Vini de fama e o drop matando correto 4x3 segue o baile o drop tá aí jogador profissional tem que tá ali qual a arma não não dropa 3x2 vocês estão pegando o meta tá certinho velho aqui é uma análise análises que beleza 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 tudo nosso cinco a dois drop oi é um pessoal invocado né um jovens jovem com atitude né ao cabelo nossa caramba que pixel safado mano ele sabia que existia esse pixel a fúria usando tudo não tá aliviando não não é café com leite Michel a fúria tá usando tudo para cima da molecada tem que usar lá mesmo velho não tem mais bobo E aí 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 é bom isso aí tudo é rápido na 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 hoje em dia Michel nesse negócio de clipe só acho da hora que cagada hein que cagada cagada hein cara ou então toma dropado e a moral que você dá para sempre velho o campeão de major ele sempre vai ser um champs ele sempre vai ser um champs tem vários já para provar que a gente sempre olha a gente dá risada a gente dá para mas a gente sabe que ele é um champs e uma vez e uma vez champs sempre champs sempre champs o cacirato beleza nove e agora e aí e isso não não qualidade mano no forte velho forte e e e e O mapa que dá pra gente fazer também é embaixo né, fazer um mapa do que que tem na rua ali embaixo, no antigo né. Você já deu uma olhada lá. Não muda esse bagulho, não muda. Não muda. Olha aí ó, perguntei isso ontem pro chat viu Gal. Ainda tá no meta? O que? A Zig Zower tá, eu falei que tava velho. Falei que tava ontem, a Astral estava usando. Que eu que não entendi, vocês que não entenderam cara. Ó, para pra pensar, o que Michel falou é, por exemplo, você puxa a arma, o cara aparece e te mata, tá ligado? No futebol, você vai lá, chuta na direita, o goleiro pulou, escolheu o canto da direita. Você chutou na esquerda, o goleiro deu a win na esquerda. O cara te pegar, sem a arma na mão, com você com a arma na mão Michel? Não. Inacreditável. Inacreditável. Toma então. 14 fúria, 6 maus. O que é um rolinho? A canetinha cara. Ratinho, depende que lugar que é. A Zig Zower tá no meta, hein? Tá, tá no meta, ela é forte, velho. E eu me desfiz da minha, Gal. Não, não, não. A do Tigre, eu tenho que comprar de volta, velho. Não compro arma, Gal. Por que que eu vou ter uma arma que eu não uso? Não, elástico é o tchan tchan. Elástico é outra coisa. Elástico é outra coisa. São muitos nomes, cara. Aqui acabou legal, hein, cara. Pô, você botou... Aí... Aí você jogou o safado pra ser safado, acreditando que esse time da Maus ia passar nós. Mas que pior que não foi nem por mal, pô. Você fez a maior propaganda dos caras, né, Michel? Pô, mas fica... Fuxa, Gal. Você... Eu... 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 Ó... Tá vendo? Tá bom, tá bom. Ó... E aí eu vou falar pra você, velho. Dezesseis assuntos com cinco jogadores cada um... Caramba, o Art nasceu no tapete? É, mano. Você nem percebe. Ele já foi, ó. Ele não para, não. Caramba, velho. Ele não para, ele não para. Ele morre. Mas, ó... Abri o espaço aí pro Yuri, ó. God. Nossa, ó. Olha, olha, olha isso. Nossa. Mini adeptos do Batatismo, velho. Do Batatismo, do Batatismo, ó. Que beleza, hein, Art? Que beleza, hein? Que beleza, hein? Que beleza, hein? Olha... Olha a tradezinha. Entregou um a um. Eu tava pensando aqui. Calma. Você quer... Você quer... Meu amigo Não, o Gal travou Mas é por um bom motivo Calma, calma Calma Caramba, vou perder esse round ainda Meu amigo, esse jogo acabou agora Acabou agora Porque você está aí Ou seja Mais uma mula do Shad Que está aí Só pode ser o Frostzor mesmo Está aí Então está aí Depois Está um Para caramba Ele não está perdoando Ele voltou para a resolução dele Ele voltou para a resolução dele Percebe-se assim Mas com uma clareza Uma água turva Estou querendo pegar Essa A casinha que ele está Qual a resolução que ele está usando Quem é mais ligado Aí no 1280, né? Não é? Independente Ele está falando Um ano difícil, cara Uma verdade Uma mensagem agradável Não é? é com vírgulas Michel em vírgulas entre vírgulas é da hora quando tipo assim eu tomo um banho tá ligado tento ficar não é apresentar bem menos gente velho o chefe um e isso é bonito chefe um único da rapaziada uma coisa é os caras vieram com um nick né velho você sabe do que eu tô falando não é você sabe com qual time que isso me lembra o gc o gc exatamente o gc exatamente a fúria gosta de pegar esse time que surpreende time de de porque ó assim esse time aqui esse time eu acho que ele dá trabalho para muito time do cheiro um esse time do mouse aqui já deu de zero em tricampeão de médio então mas na fúria não ó o alquicinho né ó fú doido praticamente dois cacerato no round ó ó lá nenhum dos dois acelerou nenhum dos dois ó o cara tá parada no tapete outro ó ó ó ó ó o drop ó quem joga primeiro quem joga ó a primeira hein que beleza cara tá incompleto é aqui segurou bem velho aí ó ó tá esse round aqui tá precisando Olha aí, ó Falei, Gal, que o Game Ganhou? Ganhou 3x0, olha aí Mas o Gange parece que jogou bem, né? E aí eu acho que a Fúria tem Pouquíssimo cara que resolve Essa parada, tá ligado? Lembra? Daí surgiu o backup Que fez, inclusive, velho O Art, olha, ele não para Ele não para, não para O Art, dessa vez, ele salvou aqui, velho Ele salvou aqui 13x11, velho 13x11 E vai ficar aqui, se Deus quiser O 13x12 Vocês viram ali, velho Os caras colam todo mundo e ninguém entra, velho Os caras ficam ali e ninguém entra Fica a maior ensaiação, velho E ninguém entra, velho Os caras ficam assim, só tem um Vini É um Vini É um Vini, velho É só um Vini, tá ligado? O Drop tá falando Calma, rapaziada Quando pega a W também joga Eu gosto quando caras Acabou, cara Acabou, velho Mano, eu acho Que aqui Tô falando que não era brincadeira Você não quis me ouvir Mano, eu acho que aqui acabou Quando eu falei aqueles papos lá Que a Fúria não perde Pra quem não pode perder, velho Sim Eu acho que o jogo tava indo legal pra caramba Quando eu comecei com esse papo Foi ou não foi? Foi, foi exatamente o que a gente fez na comparação De 16, certo? De 16 a 12 Porra, eu acho Não é estudante, Gal Não é Não é Não é Não é estudante, velho Mas é jovem aprendendo Ah, terceiro mapa Fúria e Maus Next A única coisa que a gente sabe desse time É que ele deu 16 a 0 Num time com Fluxa Sergei E Sunny É isso? Exato Mas isso aí faz tempo Contem Em outro mapa Nesse mapa Jogando de TR Beleza, calma Esse é o round Porque, ó Se nós já meter o 2 a 1 Já dá aquele alívio que não vai ser de zero E que não é bagunça Ó, ó Beleza Aí, ó Aí Tomando espalherzinho do bem aqui Ah, mas você não tá vendo pelo mesmo lugar que eu? Tô Deu uma atrasadinha em algum momento Trota a resolução e volta Nossa Nossa, o cara ele quer tudo, ó Nossa E não teve nada, velho Nada Nossa, mano Nossa Os caras tiveram tantas oportunidades, velho Ó Nossa Mas ainda acredito, né? Ó Muita experiência, velho É que a Fúria também, ela é main nuke, né? Vem Nossa, cara Meu Deus Acabou, viu? Acabou É Já acabou Já te apagou, não Acabou não, Michel Já acabou não Essa Tem alguém do Fúria marotado Ó Olha Como Como ele chegou aí Ó E nem Ó Nossa O outro veio cobrar Pode Já foi junto, cara É você, Léo? É, meu Cara Isso aí ganha jogo, viu? Isso daí ganha partida Isso daí ganha Ganha campeonato Lembrou muito, né? Ó Faz o Ace Hum Fiquei Ah, com certeza Caramba Esse aqui Voltou do replay Já Frenético Hum Quem vai cobrar Dos Beleza Cara Esse maluco aí Coitado, velho Não tão deixando Ele só Olha lá Ele só tá Em situação difícil E agora Ele sonhou, hein? Já sabe Ó Olha lá O Yuri Olha lá Lido Meu amigo Nossa Esse cara Ó Esse cio aí O cara foi correria Porque o O maluco Ele dá backup É Ele dá backup, cara Ele, mano O cara ia ficar sozinho No bombear Ele não só entrou Como saiu Entrou de volta Ele deu duas vezes Backup no bombe E aí, cara É oito a sete MBR perdeu Pro Young Ninjas É fake news isso, né? Perdeu Eu acho que o MBR perdeu, cara Ganhou Ganhou? Meu amigo Cara Agora eu não lembro De cabeça Mas eu acho que perdeu Pegou Nossa Meu amigo Nossa senhora Vá aqui Defusado Meu amigo Que round, hein, cara? Que round, velho Round saço Né? Ó Aparece Beleza Beleza Drop Safe, hein? Calma Aí 3x2 Mas tudo pode mudar, velho É um vacilo Ó Beleza Tá na sua mão, Drop Beleza Fula o mouse dele Fula o mouse do Thor Pode botar no currículo Pode, porra Ó Ó Toma Que beleza, hein, Drop Drop Que beleza, Drop Que isso Aí, ó Ó É Esses os rounds Não, aí adulto Aí adulto Tá 5x1 Não, 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 cara Porra O Drop, hein Segura uma O Drop segura uma rampa de qualidade, hein, Drop Pô, que beleza, cara O Drop aí, ó Fez uma excelente Tá assoprando ar aí, Michel? Não Tô tentando fazer com o Yuri Nada fora, cara Tá O Yuri Tá Eu gosto muito do Yuri cobrindo fora A Fúria já tinha feito isso uma outra vez Que deu muito bom, vocês lembram? Contra a nave, foi? Contra a nave, não foi? Que, mano, o Yuri jogou demais, velho No fora da nuca, eu gosto muito Olha o Cacerata Aqui acabou Pode pagar É só o Seijin 1x4 Mano, terminou uma boa apresentação do Drop, cara Gostei Uma boa apresentação, velho Fez aí É Assustou E acabou 16x10 Está pago 13x10 12x10 etts